Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, vamos correr aqui na categoria GT2, modo online, circuito de cai-a-lama e se quiser correr com nós é só aparecer a partir das 8 horas da noite, tá? Na nossa live. Vamos lá, cara, eu vou... é 17 voltas, é pneu duro. Crachou de novo aí? Olha lá. Ai, olha. Rapaz, engraçado, pra mim não dá esses problemas. Eu acho que o pessoal do Forza foi lá, ó. Não deixa crachar, não. Manda aí... o quê? Você tirou meus 10 mil pontos? Eu tirei nada. Oxi. Eu vou tirar pontos dos outros, por quê? Esse poste brancão aí tá lindo, tá? 50. Olha o corvetão. Tá andando, tá andando. Tá andando. Meu Forza não dá esses B.O. aí que dá no Forza da galera. Segura, Flemis. Olha lá, o outro já caiu já. Vamos lá, eu vou seguir na galera aqui, velho. O corvetão já quer atacar. Nossa. Nossa. É, essas corridas... Pois é, tá... As corridas estão muito longas, né? Tá, ô. Não sei por que que tá assim, não, né? Já era pra ter tirado isso. É uma semana com essas corridas assim, uma semana não. Eu acho que a comunidade pediu pra deixar assim, tá? Espera aí, Leandro. Bora. Vamos, vamos. Aquela curva ali tem que soltar o... Tem que soltar o volante naquela... Naquela zebrinha ali, senão puxa pra fora. Espera aí, eu não vou ler... Boa noite. Oi, Ghost, beleza? Eu não vou ler isso aí agora não, Igor. Rapaz, as postes estão andando como? As postes estão andando bem, viu? O Dash tá com um segundo de penalidade. Uma pista? Do Mineirão? Que pista? Cara, eu queria passar o DERT, velho. Queria passar o DERT. Rapaz, eu não sei, não sei. Meu jogo não crasha. Meu jogo não crasha. Não sei por quê. Mas o Horizon deu um problema aí que atrasou meu sazonal. Menino, não tô conseguindo passar o DERT não, tá? Ah, Belo Horizonte? Belo Horizonte vai ter uma pista da Stock Car? Daora. Corvetão nas curvas encosta. Mas na reta, ele fica um pouco pra trás. Obrigado, Lucas E.K. Errou. Obrigadão, viu? Ih, não. Você não fez isso, não. Ah, não. Meu Deus do céu. Ele acompanha, ele consegue acompanhar. Só tá dois segundos atrás. E aí, Breno. Penalidade no Breno imediatamente. Tomou, olha lá. É, o Lucas E.K. Penalidade no Breno imediatamente. Obrigadão que tá seguindo aí. Imediatamente, meu trutra. Meta fake. Não tem meta fake aqui não, meu querido. Salve, Gameplay. Gameplay do Bezerra. Rapaz, tá me desconcentrando esse chat. Rapaz, tá me desconcentrando esse chat. Tá me desconcentrando. Esse pneu tinha que dar oito voltas. Tem que dar oito voltas aqui esse pneu. Eu acho que é médio e médio. Breno entrou no box? Pera aí que eu não entendi. Que foi nada agora. Que estratégia é essa? Vixe. Você tá com pneu médio. Tá andando de jeito aí. Esse corvete, ele tá ruim demais. Tem que atualizar a tonagem. Agora eu tô na dúvida, viu, velho? Médio. Eu tô na dúvida. É bom. Ai, ai Perdi 3 segundos aqui, véi Oh, vacilo Cara, eu vou pneu duro de novo Eu vou pneu duro de novo E... E se eu ver que eu tô com uma vantagem muito boa Eu entro no box É melhor não gastar a mão, não E essa minha Porsche aí que eu fiz O Dash tá gostando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ver a estratégia do Biel aí Ver qual que é a estratégia do Biel aí Porque Biel é esperto Tu tá lento, hein, Dash, agora? Não sei o que que tá acontecendo não Tu tá lento nas curvas aí Tu tá com 2 segundos e meio de penalidade Que que é isso, menino Ih, ó o X, ó o X Ah, não Ah, não É mesmo, é mesmo Ah, não, véi Tirou onda, tirou onda, tirou onda Ih, rapaz Esse vai pros melhores momentos, hein Fala aí, Murilo Beleza? Achei o jogo estranho Depois da atualização É, é, Murilo Tem muitos carros Que foram nerfados, tá? Muitos Ô, louco Brabo, brabo, tá? Brabo Ferruado, ferruado Bora lá, bora lá É, agora é ir até o final, né? A minha tá com um pouquinho de asa A minha poche, véi Tá com um pouquinho de asa Será que ele colocou o médio? Boa Acho que ele colocou o médio, hein Acho que ele colocou o médio Do nada Do nada É, abriu aqui um pouco, hein Médio, médio De novo Tentar acompanhar agora Ele vai parar antes de mim, né? Tá de médio Dá pra ver a diferença É, eu deveria ter colocado o médio, né? Vou tentar acompanhar ele Pra mim É... Entrar no box junto Vou tentar um undercut Com um macio Tentar acompanhar ele Se ele não abrir uma diferença Muito grande Talvez dá pra brigar no final Cara, é... Cada pneu aqui tem um... É porque é igual na vida real Por exemplo, na Fórmula 1 O pneu duro Ele é lento Só que ele dura mais tempo Entendeu? Ele dura mais tempo O pneu médio Ele já dura menos tempo Só que ele é mais rápido Do que o duro O pneu é mais rápido ainda Mais grudado Só que ele é no máximo Três voltas Tem pista que ele só dá duas voltas Então é interessante só usar No Qualify O pneu macio Mas no modo campanha Desse jogo aqui Pode fazer com o pneu macio Não acaba não Eu acho que eu consigo Parece que o ritmo dele baixou Ou ele tá com o pneu duro também Ou o pneu médio já acabou Cansou o braço Toma aquele X Que você me deu Viu? Toma aquele X Slack que você me deu Miserável Uhul Uhul Vai Aê Aê Eu acho que ele tá com o pneu duro também Mas não entendi Por que o ritmo dele baixou Peraí HG Peraí que nós vamos fazer a propaganda Aí dos subs Será que esse pneu vai até a volta 15? Caraca o pneu da frente esquenta Viu velho Nas curvas Tá doidinho pra tomar um X Não Não A saída de curva da Porsche Tá Poxi Essa penalidade aí foi de quê? Ô Pedro Obrigado Obrigado pelo sub Ué Essa penalidade que eu tomei aqui É o Derte Obrigadão Pedro Esse Derte Por que que foi isso aí mesmo? É o Derte Ô JMMMM Obrigado pelo sub Obrigadão pelo sub aí meu querido Seu jogo ficou mudo Ô Budog Obrigado Obrigado pelos beats Budog Olha que maravilha Obrigadão viu Bu Obrigado 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 Lucas ZK Obrigado 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 Esse cara é besta, velho Olha, o terceiro lugar Entrou no box o terceiro lugar O que é isso? Eu não estou entendendo Eu estou com a vantagem de 36 segundos O do Kuk O Kuk anda pra caramba Estratégia errada? O menino Dash está com o pneu duro também Agora ele não está conseguindo ser constante Ele não consegue ser constante Porque não tem base Vamos lá Eu quero espirrar de novo Olha aí, olha aí Kones, brigadão Viu pelo sub O Nicolas, eu acho que eu não vou jogar Horizon hoje não Quando eu jogo Horizon Eu gosto de jogar umas 3 horas de Horizon Vamos lá Vamos lá Espera aí Eu estou 32 segundos do terceiro lugar Se eu entrar no box Eu acho que eu saio na vantagem ainda Estamos juntos, HG Agora é box macio, né? Não é possível que esse box aqui demora 35 segundos, né? O Dash não parou no box Espera aí, espera aí O Dash não parou no box Vai, 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 vai Boa noite, Henrique Beleza? Vai, 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 vai Ixi Não, eu já dei os pontos dele aí Eu não posso mudar nada, não Vixe, velho O Dash foi embora Espera aí Deixa eu me concentrar na corrida aqui Bora Eita Eita lasqueira Ai, rapaz Ai, rapaz Então eu vou estar sem pneu Então eu vou estar sem pneu na última volta Ferrou Essa live aqui é cada história Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Será que vai ter pneu para a última volta? Só um minutinho já Já eu respondo Tamo junto, tamo junto Para eu me concentrar aqui Porque a última Vixe, na última volta eu vou estar sem pneu Sério Vamos ver, vamos ver Vixe, pior que vou estar sem pneu mesmo Bora, bora Hum Só um minutinho Ai, virou 43 esse carro aqui Bora, esse carro não virava 43 aqui nunca Boa noite, Henrique Ah, é Porque esse poche aqui não virava esse tempo não Vamos, vamos, vamos Só baladeira, só baladeira Quem é, menino? Vamos, vamos, vamos Amém 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 Amém.